Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, dia 12 deste mês teremos a consagração da América Latina a Nossa Senhora de Guadalupe, ato este que será feito no México, pedindo a Nossa Senhora o livramento do coronavírus e demais pestes, nós todos vemos no noticiário, nós passamos por uma crise gigantesca por conta deste vírus, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas realmente ficando adoentadas por conta desta doença e precisamos clamar a Mãe de Deus para que interceda no fim desta peste, para que zele pela América Latina, terra que tanto sofre com a precariedade na saúde, precariedade na nossa economia, por corrupção e etc. Todos nós passamos por esta Semana Santa sem poder ir à missa, todos nós passamos por este tempo de quarentena, alguns estados serão prorrogados e não sabemos, aliás, até quando isto durará? Realmente está sendo tanto quanto chato para as pessoas, principalmente aqui da América Latina, qual tem uma fé muito fervorosa, não ir à igreja, não ir à missa, por conta do perigo que representa esta doença. A maioria dos católicos nós sabemos que são mais velhos e estão na faixa de risco, ou seja, se pegar esta doença provavelmente possam falecer e por isso os bispos pediram para que seja anulado, digamos assim, a presença do leigo nas missas. Peçamos também por esta intenção, a proteção da Virgem de Guadalupe, para que possamos novamente ir à missa, para que possamos novamente ter aquela rotina normal que tínhamos. Já antes, enfrentamos o mesmo, a igreja precisou tomar a mesma medida quando se teve a gripe espanhola, quando se teve demais pestes, para poder resguardar não somente os leigos, mas também os padres, etc. Lembrando todos os milagres que a Mãe de Deus fez, lembrando também os momentos de livramento que Nosso Senhor nos deu, com confiança, rezemos juntos, neste dia 12, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conosco, neste grande ato que transmitiremos. Deus abençoe a todos, Maria sempre. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.